Fica maneiro, tipo mente abusada? Não, né, não Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Taca em um pulo E a partir desse momento Taca em um pulo Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos quebrados Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos quebrados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado Taca jogada de bunda Todas encalcada Para Como que ela tá grossa? Olha a Maria jogada E tá hierno E vai E vai E vai E vai E vai Abusadamente ela vem batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Abusadamente Abusadamente Aumenta essa porra aí É tudo na conta, vai Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bailame como si fuera la última vez, enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres um besito ou um naki Pura explota como el Saki-Saki Prendes los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe